Preciso fazer xixi. O que foi isso? Isso é cabelo vermelho? Hora de pegar um peixe. Vai, puxa, puxa! Por que é tão difícil? Ai, você tá puxando meu cabelo! Eu sou uma sereia, eu deveria te punir. Me dá esse tridente. Oh oh, a bandinha acertou Ariel sem querer. Eu tô tão tonta. O que aconteceu? Isso vai ser um desastre. Eu tô voltando pra casa. Tchauzinho! Olha, a bandinha e a Ariel trocaram de corpos. Eu tô no corpo da bandinha. Preciso me olhar no espelho. Ai, meu cabelo. Minhas roupas. Olha, é a mãozinha. Sai de cima de mim, coisa assustadora. O que eu tô fazendo nessa cama? Eu não consigo andar. Ah, desde quando eu tenho uma cauda? Eu tô no corpo da Ariel? Essa maquiagem é muito escura pro meu gosto. Já sei. Vou usar uma esponja em formato de coração e mergulhá-la na água. Vou tirar a maquiagem usando essa esponja. Ah, não! Eu tô cheia de espinhas. Vamos ver. Vou tentar estourá-las. Que nojo! Ai, pelo menos elas sumiram. Meu rosto tá tão lisinho. Esse rosto é muito colorido. Hum, eu posso usar carvão e um pilão. Vou começar esmagando carvão em pedacinhos. Vai, vai, vai! Agora vou botar loção de babosa. Só umas gotinhas. E começar a misturar tudo. Vou pegar um pincel e aplicar o carvão no rosto como uma máscara facial. Agora é só esperar. Vamos ver. A maquiagem saiu perfeita. Mas eu preciso limpar o meu rosto. Um picles é a chave. Só preciso de um. Vou usar um apontador desse jeito. E agora aplico no meu rosto. Vou esperar mais um pouquinho. E agora é a hora da verdade. Aí está. Elas estão prontas pra uma nova maquiagem. Meu rosto tá tão sem graça. Ah, essa paleta é muito colorida. Tá queimando os meus olhos. Eu vou usar um espelho pra queimar a paleta. Hum, prontinho. Assim eu gosto mais. Vou começar com a sombra de olho. Perfeito. Preciso de tinta de lula pro próximo passo. Vou botar uma tigela e usar um pincel. E aí vou usar a tinta da lula como batom. Minha maquiagem tá pronta. Vamos ver o que temos aqui. Ah, tudo preto? Não, não gosto. Já sei. Vou usar meu lápis de cor. Tcharam! Vou mergulhá-los na água até ficarem bem molhados. Estão prontos? Vou usá-los pra fazer minha sombra. Ficou tão lindo. Mais uma coisa. O que mais eu poderia usar? Ah, essas meias arrastam. Vou colocá-las no rosto e aplicar blush por cima pra fazer um efeito de escamas. Voilá! Agora, preciso de pó de gelatina e fanda. Vou misturá-los numa tigela e começar a mexer. É só mergulhar meus lábios e esperar um pouquinho. Hora de tirar! Tcharam! Dei um belo batom. Elas estão começando a se parecer mais consigo mesmas. Esse cabelo vermelho tá me irritando. Preciso raspar tudo. Ufa! Ainda bem que o mãozinha vai impedir a tempo. Pasta de dente preta. É uma boa ideia. Vou botar um pouco na minha mão e usar como shampoo. Acho que isso vai dar. Eu só preciso garantir que chegue até a raiz. Finalmente, cabelo preto. Ai, esse cabelo é tão sem graça. Já sei. Eu preciso de repolho. Sebastian, me ajuda! Por favor, corta pra mim. Isso! Tchau! Tá bom. Agora que cortamos o repolho em pedaços, vamos colocar na água. Só o suficiente pra encher a tigela. Depois eu misturo até a água ficar vermelha. Agora eu vou mergulhar o cabelo. Ih, voilá! Meu cabelo tá vermelho como meu verdadeiro cabelo. Cabelos que combinam com a personalidade delas. Não. 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 Tudo é muito colorido. Bem, é por isso que eu comprei tinta. Vou pintar a minha cauda e roupas de preto. Tudo tem que ser escuro. Agora eu tô gostando mais. Esse é o estilo da Vandinha. Aquilo é um baiacu? Eu preciso desses espinhos. Vou usá-los pra enfeitar a minha cauda. Lindo. Agora vou usar essa rede de pesca como manga. Tô começando a me sentir mais como a Vandinha. Ai, que roupa triste. Vamos ver o que tem no armário dela. Sério? Tudo preto? O que é isso? Hum. Ah, eu tô vendo alguma coisa colorida. Posso usar esse tule como uma cauda. Ah, é tão lindo. Igual a uma sereia. E pra blusa eu preciso fazer um truque. Primeiro vou precisar de giz de cera. Preciso colorir a base do ferro de passar. Com laranja, rosa e azul. Depois eu vou passar as minhas roupas com ele. É só esperar um pouquinho e finalmente tem uma corzinha na minha blusa. Tcharam! Ficou tão legal, né? Eu também vou colocar pérolas em volta da gola. Minha roupa nova tá muito estilosa. Que transformação linda! É o aniversário da Vandinha, mas os pais dela não sabem que é a Ariel no corpo dela. Olhos de peixe! Ah, eu não quero! Mas esse é o seu petisco favorito, né? Também é o meu. Você não acabou de comer isso. O que aconteceu? É hora de uma diversão de verdade. Ei, acorda. Eu tenho um presente pra você. Eba, o que é? Uau! Um colar de pérolas! Adoro! Oh-oh! O que esse botão faz? Oh, o que tá acontecendo? Isso! Para! Me dá esse botão! Nem pensar. Eu vou me divertir. Meninas, não briguem! A Vandinha sempre gostou de eletro opusão. Eu preciso ir pra aula. Cadê meus livros? E aí, Ariel? Ah, você me assustou? Ah, me dá um beijo. Ah, sai daqui! Beija, amor, isso! Oh, isso dói! Eu vou dar o fora daqui. Ah, aquele coitadinho precisa de ajuda. Ai, não! O que eu faço? Sebastian, preciso da sua ajuda. Eu tô indo! Ei, posso tirar esses espinhos com as pinças do Sebastian? Com cuidado. Quase consegui tirar todos. Eu me sinto muito melhor. E assim, o novo amor floresceu. Vamos lá, meu amor. Esse quarto é tão de mau gosto. Ah, coisas bonitas demais. É, que eu deveria mudar tudo. Ah, olha só um baiacu. Bem na hora. Eu preciso desses espinhos. Posso usá-los como decoração ao redor da cama. Perfeito. O que mais? Ah, já sei. Colocar o lençol na máquina de lavar. Depois usar carvão como sabão. Aperto o botão iniciar. Pronto, agora o lençol tá todo preto. Posso colocar de volta na cama. Perfeito. Minha cama tá mais confortável assim. Eu preciso mudar essa cama. Eu tô com medo de abrir esse caixão. Ai, meu esqueleto! Sinto muito, senhor, mas você precisa sair da minha cama. Ah, leito! Já sei. Vou decorar a cama com leito marinho. Ai, ficou tão lindo. Depois vou colocar areia por cima pra parecer mais com o oceano. Não posso esperar pra deitar. Ai, tô me sentindo em casa. Tão perfeito. A Vandinha e a Enid tiveram uma ideia brilhante na praia. Vou derramar água preta no buraco da areia. Olha, tem algo se mexendo por baixo. É só dar uma cutucada. E se for um inseto? Vamos colocar mais água e descobrir. Uma mão! Uma garrafa de Coca-Cola rosa? Você me pegou, eu vou te pegar. Vou derramar água rosa no buraco também. Depois vou moldar a areia em formato de rosquinha. Retiro o excesso da areia. Perfeito. Uma rosquinha de morango falsa. Quer um pouquinho? Uma rosquinha? Acho que sim. É a areia? Sua! Fiquem ligados para mais diversões de verão. Sol é tudo o que elas querem. Preciso esticar os meus braços. Ah! Você tem axilas peludas. E os insetos estão vivendo nessa selva. Vandinha, olha só pras suas axilas. Ah, isso é constrangedor. Perulito? Hum, eu preciso que você me dê isso. Não! Pra quê? Bom, os pirulitos são grudentos, então posso usá-los pra me depilar. Ah, isso é bem inteligente. Mas eu não posso comer esse pirulito peludo. Ainda bem que eu tenho outro. Eu tenho outra axila peluda. O que eu faço? Hum, tô vendo que você tem outro pirulito aí. Oh, um porta-pirulito. Essa garota chique vai proteger o meu pirulito pra mim. Me dá isso aqui. Ah! Tá bom, pode usá-lo. Ah? Por que não tá mais funcionando? Vamos! Funciona! Ah, isso é inútil. Você fez um ótimo trabalho, minha protetora. Hum, não fica com raiva. Hum, não fica com raiva. Olha só que belezura. Vandinha, olha aqui. Ah, sua pele tá descascando por causa do sol. Eca, você tá cheia de pele morta. Ah, está em todo o braço. Já sei, vou usar um rolo pra descascar tudo. E vou ter uma pele totalmente nova em pouco tempo. Ufa, não saiu tudo. Haha, você é feito uma cobra. Ai, hora de pegar um bronzeado. Você se atreve a rir de mim. Eu tenho um plano pra você. Vamos, mãozinha. Só vou derramar protetor solar na palma da mão do mãozinha. Ótimo. Eu ouvi alguma coisa? Ah, deixa pra lá. Uma marca de mão de protetor solar significa que essa área não vai ficar bronzeada. Bom trabalho, querido. Não posso esperar pra ver o meu corpo bronzeado. O quê? Uma marca de mão? Como isso aconteceu? Eu não posso ter um bronzeado irregular. Ai, eu preciso de uma base mais escura. Eu devo cobrir isso. Ah, esse dia fica cada vez melhor. O mãozinha tá ficando bem bronzeadinho. Talvez seja a hora de tirar uma soneca. Oh, oh, você tá espalhando areia na canga da Vandinha. Uma sombra gigante. Isso só significa uma coisa. Você bagunçou a minha canga. Ah, meus pés também estão cheios de areia. Eu não posso pisar na canga com tudo isso. Uma caveira. Agora não é hora de decorações de Halloween, Vandinha. Vou colocar essa caveira no canto da canga e uma bomba e outras coisinhas pra segurar todos os cantos. Prepare uma toalha e uma tigela com água pra que possa mergulhar os pés. Água pra lavar os meus pés. E toalha para secá-los. Agora posso relaxar na minha canga limpinha. Pra tudo dar-se um jeito. Hum, nada se compara ao sorvete frio de carvão em um dia quente de verão. Ah, bandinha, vem aqui, vamos nadar. Uau, 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 uau. Que chato. Ah, ok, eu também vou nadar. Ah, a areia tá muito quente. Meu pé acabou de fritar. Espera. Meu Deus, a pele dela derreteu com o calor! Ah, que nojento! Sorvete? Talvez isso acalme o meu pé! Ah! O que eu faço? A areia tá muito quente! Anda, Vandinha! Isso é tão divertido! Uh! Um macarrão de piscina? Mãozinha, dá a buscá-lo! Rápido! Onda, onda! Olha a onda! Olha as minhas habilidades de natação! Ah! É um macarrão de piscina! Eu não sei nadar! Socorro! Macarrão de piscina e um machado? Acho que ela vai fazer alguns trabalhos manuais antes de salvar a Enid lá atrás! Vou cortar o macarrão de piscina em pedaços e usar fita adesiva para prendê-lo sob os meus pés! Ótimo! Agora posso andar na areia sem queimá-los! Socorro! Eu quase me afoguei! Uau! Tem uma sereia de verdade na piscina! Eu quero brincar com ela! Eu quero comê-la! Vamos pegá-la com uma rede! Ah! Socorro! Vou fritar esse peixe! Vamos brincar! Eu também quero ajudar! Vamos! Vamos! Ah! Pegamos ela! Ah! O que vocês estão fazendo comigo? Ah! Meu Deus! Uma sereia! É hora do almoço! Não, não, não! Não vai comer ela! Saiam de perto de mim! Eu vou voltar pra água! Fiquem longe, humanas! Ah! Não! Eu quero nadar com ela! Você assustou! Meus sapatos de piscina? Eu tenho uma ótima ideia! Vou desenhar uma cauda enorme e colar meus sapatos de piscina no meio! Depois, vou recortar e cobrir com lantajolas, igual a cauda de uma sereia de verdade! Acabei de criar uma cauda de sereia! Ah! E veja como é brilhante! Haha! Eu também tenho barbatanas! Menina sereia! Vamos nadar juntos? Ei! Eu sou uma sereia! Ah! Agora o meu almoço acabou! Ah! Os dedos grossos do mãozinha parecem salsichas! Hum! Ah! Para! Deixa eu comer, vai! A Enid tá relaxando com a yoga! Mas a Vandinha tá frustrada com alguma coisa! Ah! O sol tá machucando os meus olhos! É melhor eu usar esses óculos! O quê? Eles estão sem lentes? Ah! Meu Deus! E agora? A Enid parece tão focada nessa yoga! Ela não vai notar se eu fizer algo com o tapete, vai? Mãozinha, preciso da sua ajuda! Um cortador? Ah! Sim! Essa é realmente uma ótima ideia! Entendi! O mãozinha tá cortando um pedaço do tapete de yoga! Um cantinho não deve doer, né? Bom trabalho, mãozinha! Agora vou cortar um arco e depois fazer um furo nas duas pontas! As pontas dos meus óculos cabem facilmente nos buracos! Prontinho! Viseira instantânea! O sol não vai incomodar mais os meus olhos! Ah! O que aconteceu com o meu tapete de yoga? Eita! Parece que o jogo virou, hein? Agora a Vandinha tá relaxada e a Enid tá bem frustrada! Uau! Hora de brincar na areia! Vou enterrar as minhas pernas pra começar! Haha! Tem algo se mexendo debaixo da areia! Ah! O que é isso? É uma cobra! Não, não, não! Afaste-se de mim, seu verme viscoso! Ah! Ela me mordeu! Parece que alguém precisa de uma mãozinha! Eu já tô indo, Enid! Cuidado! Agora é o mãozinha que tem uma lasca de ouriço do mar! Esses dois estão tendo um dia espinhoso! Ah! O que tá acontecendo com esses dois? Ah! Por que ela sempre causa problemas? Vamos precisar de cola! Vou colocar cola em volta da farpa do mãozinha e vai ser mais fácil de retirá-lo! Uau! Minha vez! Minha vez! Para a picada de cobra, precisamos de um bombeador duplo! Isso irá bombear facilmente o veneno de ambas as marcas de mordida! Esse é um acessório incrível! Ah! A cobra tá de volta! Ah! Você não é de nada! Ela é minha amiga! São a Enid e a Vandinha! Parece que elas acabaram de passar um dia quente de verão na piscina! Bom, é hora de tomar um banho e enxaguar todo o cloro! Ligue a água quente primeiro! Até a água vem nas cores preferidas delas! Nossa! A água gelada vem em glitter e pó preto! É divertido! Mas elas vão precisar de outro banho depois disso, hein? O que a Vandinha e a Enid estão tramando? Eu tô enfiando todo meu corpo dentro do balão de água! Meu Deus! É como uma piscina! Isso deve ser o suficiente! Espera! Onde você vai? A água tá enchendo rápido! Relaxa! Eu trouxe uma bebida pra você! Legal! Eu tô vivendo a vida! Ai, eu adoro o sol! Vamos manter a água entrando! Tem certeza de que isso não é o suficiente? Vandinha? Tão sedenta! É importante ficar hidratada! Só vou me bronzear um pouquinho, tá? Ah! Oh-oh! As garras estão de fora! Ah? Aquilo me assustou! Oh-oh! Eu não sabia que isso ia acontecer! Vandinha! Vem aqui! Ah! O sol apareceu! O momento perfeito pra se bronzear! Parece que o mãozinha quer que a Vandinha se olhe no espelho! Vai embora! Deixa eu ver! O quê? Eu tô tão vermelha! É hora de me besuntar de protetor solar! Vou colocar o protetor solar na bandeja... Passar o rolo... E me pintar! Preciso que essa vermelhidão vá embora! E nos meus braços e pés também! E no meu peito! Obrigada pela mão, mãozinha! O corpo da Vandinha tá coberto de protetor solar! Não fique contra uma parede branca ou você vai sumir! Você parece um fantasma! Espera! O quê? Eu ainda tô pálida! Eu também pareço um fantasma! Protetor solar e uma água de coco? Já sei! Vou colocar protetor solar em uma tigela e misturar com cacau em pó! Depois, vou misturar até ficar bem marronzinho! Vou pegar um rolo de pintura e passar no corpo todo! Tenho que ter certeza de cobrir cada centímetro da minha pele! Quem precisa de sol quando se pode pintar um bronzeado caseiro? Ah! Para de me imitar! Bem, acho que é verdade o que dizem! Os opostos se atraem! Quero assistir a um filme enquanto relaxo na piscina! Ah! Não consigo ver a tela! O sol tá muito forte! Eita! Tem alguém atrás de você! Quê? Eu tô vendo coisas ou isso é uma caixa falante? Ah! Bobinha! Sou eu, a Enid! Essa caixa me parece útil! Hum! Entendi! Vou fazer um buraco em forma de telefone no topo da caixa! Só preciso de algo pra pintar de preto! Olá, pequena Lula! É hora de ser usada! Vou usar a tinta da Lula para pintar a caixa de preto e polir com rolo de pintura! Agora, vou colocar o meu celular sobre o buraco e colocar a caixa na minha cabeça! Ótimo! Eu consigo ver a tela confortavelmente! Ah! Posso assistir ao meu programa favorito enquanto meu corpo fica bronzeado! Que vida ótima! Devagar, mãozinha! Está tão escorregadio! Eu vou cair! Ai, minhas costas, não! Hã? Eu tô bem! Esses espinhos na sua pulseira me deram uma ideia! Vou colocar uns espinhos na sola dos meus sapatos! Olha só como eles ficaram pontudos! Chega de escorregões no chico! Agora, vamos continuar! Ué, cadê o mãozinha? Espera! Meus sapatos com todos funcionaram! Cinco minutos depois... Eu preciso tomar cuidado! Eu tô com um balde cheio de glitter! Ah, não! O gelo tá escorregadio! Eu vou cair! Ai, isso doeu! Agora eu tô coberta de glitter! Espera! Tenho uma ideia brilhante! Vou fazer os meus sapatos brilharem aplicando super cola por baixo! Você tem que espalhar uniformemente da base ao topo! Depois é só adicionar glitter e preencher todo o espaço! Meus sapatos estão muito brilhantes! Eles também são antiderrapantes! Eu sou tão inteligente! Viu isso? Chega de escorregões! Não posso esperar pra comer esse macarrão quentinho! Hã? Que barulho é esse? O quê? O pássaro virou gelo! E a comida delas também! Como assim? Tá duro igual gelo? Não tem como eu comer macarrão congelado! Eu nem consigo fritar os meus ovos! O que a gente faz? As meninas sempre precisam de uma mãozinha extra e o mãozinha tá aqui pra ajudar! Papel alumínio? Você tá pensando o que eu tô pensando? Aham! Vamos embrulhar a tigela no papel alumínio assim! Isso vai conter o calor! Então podemos colocar nosso macarrão em cima pra finalmente comê-lo sem congelar! Bom apetite, gente! Nossa! O vento lá fora tá tão forte! Os rostos das meninas estão congelando! Vamos precisar de um cachecol pra cobrir os nossos rostos! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Vou ter que soltar a minha trança de sempre! Agora que o meu cabelo tá solto, vou amarrar meu cabelo num rabo de cavalo na frente do rosto! Uau! Isso é o que eu chamo de máscara capilar! Meu cabelo é muito curto pra fazer a mesma coisa! Eu tenho que pensar em algo! Um cobertor? É tão quente e macio! Tenho uma ideia brilhante! Coloque o cobertor na mesa e aplique cola ao longo das bordas! Depois, dobre o cobertor ao meio pra colar as bordas juntas! E repita o mesmo até que seja dobrado assim! Agora, adicione outro cobertor com um design de animal fofinho! Eu tenho um lenço de rosto fofo! Ainda respirando atrás desse cabelo, sua técnica de lenço de rosto é tão inteligente! Ai, as meninas pisaram em uma poça enorme de água! É horrível quando o interior do seu sapato fica encharcado! Dá uma olhada nisso! Tem um monte de carvão dentro! Acho que eu posso usar isso enquanto ainda está quente! Primeiro, vou colocar os carvões dentro dos meus sapatos e deixá-los aquecerem! Agora, meus sapatos estão todos secos! Só tenho que me livrar de todo esse cabelo! Hum, perfeito! Posso usá-los de novo! Bem confortáveis! Parece que tem uma lareira nos meus pés! Meus pés estão muito gelados! Eu tenho que tirar os sapatos! Ai, que nojo! Tá cheio de água! Eu tenho que tirar as minhas meias molhadas e substituí-las por meias secas e feiofudas! Depois, vou colocar um saco plástico no meu pé para as minhas meias não ficarem mais molhadas! E vou cobri-lo com uma meia extra! Com proteção dupla, não tenho erro! Eba! Olha, eu fiz uma bola de neve em formato de pato! Vou colocar as minhas cores favoritas também! Rosa, azul e laranja! Nossa, é o meu exército colorido de patos de neve! Eles são tão fofinhos! A bandinha tá no mundo da lua! Isso pede uma guerra de bolas de neve! Tchau! Ah, mas o quê? Na sua cara! Ah, agora, pessoal! Eu tenho um lançador de bolas de neve! Fogo! Fogo! Ai! Isso foi tão injusto! É isso que se ganha por me desafiar! Eu tô tão doente! Eu não paro de esguiar! Ah, lá vem outro pão! Achei! Eita, bola de catarro! E pousou direto no mingau da bandinha! Ah! Você! Ai, desculpa! Pra que esse aspirador? Eu tô só aspirando a minha comida! Ah, que alívio! Eu tava nervosa! E que tal um desentupidor? Você vai usar isso no meu nariz? Vou! Isso! Eu vou limpar o vaso sanitário! Ufa, achei que era pra mim! Dessa vez eu tenho uma seringa! O que você vai fazer? Vou tirar a agulha! Não precisamos disso! Tá bom! Vou usar essa seringa pra sugar todo o seu catarro! Não esperava que fosse tão nojento! Uau! Finalmente eu consigo respirar! Epa! Sem abraços, senão eu coloco isso de volta! Os lábios das meninas estão ficando secos por causa do tempo frio! Mas eu não acho que descascá-los é uma boa ideia! Meus lábios também estão muito secos! Eu preciso de algum tipo de hidratante! Já sei! Tenho uma máscara labial aí! É só colocá-la nos meus lábios, deixar um pouco, e os meus lábios ficarão frescos e hidratados! Hã? Mua, 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 mua! Sai de perto! São cheetos? Você não é a única com ideias! Vou pegar um punhado de cheetos! Depois esmagá-los em pedacinhos com as minhas mãos! Isso deve bastar! Agora vou mergulhar os meus lábios neles pra poder usar como mato! Molezinha! Hã? Tem alguma coisa estranha rolando? O tempero fez os meus lábios ficarem tão inchados! Você tá tentando ser o pato Donald? E é claro, o inverno não estaria completo sem fazer um boneco de neve! Acho que eu preciso reaplicar o meu batom! Espera! Eu posso usar esse batom pra fazer o nariz do boneco de neve! Vou adicionar olhos e lábios cheios também! Uh! Perfeito! Também quero adicionar uma peruca igualzinha ao meu cabelo! Esses tubos são ótimos pros braços porque esticam muito! E mais uma coisinha, um cachecol rosa! É a Enid de neve! Ah, que bobeira! Eu também posso fazer o meu boneco de neve! Vou usar dinamite no nariz! Depois vou atirar uma flecha no corpo dele pra servir de braços! Tem uma mira tão boa! Ah, vou pegar o chapéu e os óculos de sol do Primo It pro meu boneco de neve! Meu boneco de neve é um cara legal! Pra que uma bomba se a gente não for detonar, né? Um pouco de calor nesse clima frio cairia bem! O inverno delas está longe de ser frio! O que é isso? Uma bomba? Não esqueça de cobrir os ouvidos! Não! O hotel e não nossos bonecos de neve! Sua! Eu vou te pegar! Nossa! Esses pingentes de gelo são tão afiados! Ah, não! Vai cair em cima de mim! Ah, por que parou? Ah, obrigada, Bandinha! Isso é o meu lanche! Ai, quebrei o meu dente! Esse pingente idiota arruinou o meu dente! O que será que eu posso fazer pra que você se sinta melhor? Já sei! Vou triturar o gelo no liquidificador e depois transferir pra um copo! Vou despejar calda de chocolate por cima e vou colocar uma bala de olho em cima! Olha, eu fiz uma sobremesa doce pra germar! Eu também tenho uma, então estamos combinando! Nossa, isso tá ótimo! Eu adorei! Hum, uma bebida gelada em clima frio! Perfeito! Ah! Ninguém tá vendo! Essa é a minha chance de comer os doces! Vou comer uma garrafa inteira disso! Hum, que delícia! Por que você ainda não tá dormindo? Meu Deus, seus dentes estão tão sujos! Chega de doces, mocinha! É hora de escovar os dentes! Eu não quero! Por favor, escove os dentes! Ei, eu cuido disso! Mãozinha, preciso de uma mão! O que ela tá fazendo? Nossa, o mãozinha tem boca? Vamos arrancar seu dente! Eca, seu dente quebrado virou um monstro! Hã? Eu tenho que abrir esse dente com um cortador. Tenho que tornar isso o mais assustador possível pra que a garota veja. Olha só a infecção lá dentro! Isso é o que acontece quando você não escova os dentes. Não! Eu tô escovando os dentes agora! Eu não quero que os meus dentes virem monstros! Uau, funcionou! Ei, acorda! Ah! Ai, não! Ela assustou e caiu da cama! Ai, ralei o joelho! Socorro! Doutora! Eu tô aqui! O que foi? Eu me machuquei! Meu Deus! Temos que pagar isso imediatamente! O que a gente faz? Já sei! Vou injetar uma pomada em um cotonete. Apertar o outro lado e deixar toda a pomada se acumular em uma das pontas do cotonete. Vou aplicar suavemente na ferida e terminar com um band-aid feliz. Isso definitivamente colocou um sorriso no meu rosto! Obrigada, doutora Barbie! Dicas sobre tortura? Leitura matinal da Vandinha. Para de tossir! Já chega! Você atingiu o limite da minha paciência. Me dá aqui essa boneca pra eu puni-la. Espera, tenho uma ideia melhor. Vamos começar raspando o cabelo dela. Ai, tadinha! Não! O cabelo lindo dela não! Não era isso que ela tava esperando. Meu cabelo! Preciso da cabeça dela. Ah, isso é tão satisfatório. Vou encher a cabeça dela com folhas de chá. Para de tossir. Vou mergulhar a Barbie na água, como se fosse um saquinho de chá. Depois, sacudir como um saleiro, para que as migalhas do chá saiam. Mistura, mistura, até a água ficar bem marrom. Aqui, beba um pouco de chá para tosse. Que cheiro horrível! Então, meu último recurso é tapar a sua boca para você parar de tossir. Ah, que paz! O que tá acontecendo aqui? Por que você tem fita adesiva na boca? Isso não vai curar a tosse dela. Por que você não faz isso com você? Ela precisa de um xarope para tosse. E esse aqui tem gostinho de laranja. Toma! Eu não gosto de remédio. Quê? E agora? Já sei! Vou esconder o remédio dentro de uma lata de refrigerante. Vou até adicionar um canudo para deixar mais convincente. Vai, toma aqui esse refrigerante delicioso. Ela não sabe que tá bebendo direto do frasco de remédio. Viram? Meu truque funcionou melhor que o seu. Que seja. Eu vou ganhar essa queda de braço. Ah, vai! Ai! Oh, perdi! Ei, você quebrou minha unha! Socorro! O que foi? Ah, não! Ela quebrou uma unha. A culpa foi dele! Não! Não importa. Eu também tô com algumas unhas quebradas. Você não é especial. Usei uma tesoura de jardim para estilizar. Não! Me dê a mão. Que medo! O que é que você tá fazendo? Quê? Sol, sai daqui. Eu vou cuidar disso. Ai, coitadinha. Deixa eu ver. Uma unha quebrada, né? Caramba, precisamos encobrir isso. Ahá! Vou pegar uma folha, por favor. Primeiro, vou cobrir uma unha com a folha. E cortar do tamanho da sua unha. Claro, temos que deixar lindo com esmalte rosa. E o glitter deixa tudo mais divertido. Você gostou das suas unhas novas? Rosa e brilhante do jeito que eu gosto. Mexa as pontas dos dedos. Ah, assim! Que lindo! Quero fazer uma torre com esses blocos. Uau! A bandinha tá de fone de ouvido e parece que tá curtindo bem a música. Opa! Ela acertou os blocos da garota. E ela engoliu uma das peças. E a bandinha tá muito ocupada dançando pra conseguir ouvi-la. Ai, não! Trocou! Vou fazer a manobra de Heimlich. Vamos! Empurre pra fora! Funcionou! Que irresponsabilidade, bandinha! Ai, eu não acredito que ela engoliu esse bloco enorme. Tive uma ideia! Deixa eu ver esse estojo de fones de ouvido. Isso vai dar. Vou colocar chocolate dentro do molde dos fones de ouvido. Feche e deixe endurecer. Agite, agite, agite! Olha! O chocolate tem formato de fone de ouvido agora. Melhor ainda. Dá pra mergulhá-lo em calda de chocolate, granulado de morango e mirtilo em pó. Que delícia! Que bom que gostou! Nossa, que melancia enorme! Normalmente ela usaria essa faca pra cortar. Prefiro usar um bastão com espinhos pra esmagá-lo. Nunca me senti tão viva. Eu deveria descansar. Vou deixar esse bastão aqui. Cuidado! Ai, machuquei meu cupom! Vire-se, deixa eu ver. Espinhos, você acabou de sentar no meu bastão? Bem, um imã gigante vai tirá-los. Fique parada. Ai, tá me puxando também! O que aconteceu aqui? Para de fazer isso com ela! Sai daqui! Você tá bem? Deixa eu ver. Ai, isso parece tão doloroso. Já sei. Posso usar uma seringa. Não vai doer nadinha. Preparada? Respire fundo. Vou puxar. Ai, meu Deus! Graças a Deus resolvemos isso. Obrigada por me salvar. Oh-oh! Alguém está prestes a ter uma manhã ruim. Por que eu tenho tantas espinhas? Você tá me deixando surda. Uma espinha. Ah, que delícia. Hora de fazer um experimento. Oh-oh! O que ela tá fazendo agora? Aqui estão os meus ratos. Bom, eu só preciso recolher um pouco de terra. Despejo um pouco em um frasco e agora adiciono um pouco de veneno de cobra. Desabafa aí, querida. Isso basta. O que é isso? O ingrediente final. Sangue. Eu não vou te contar de onde veio. A mistura tá quase pronta. Vamos despejar na máquina de fazer máscaras faciais e adicionar um comprimido de hortelã. A máscara facial está sendo feita. Meu experimento está dando certo. Vai, experimenta. Tenho certeza de que essa máscara facial fará com que suas espinhas desapareçam. Você só precisa relaxar um pouco. Vamos ver. E orou! Ops. O que aconteceu com seu rosto? Sai do meu caminho. Isso dói. Me dá um minutinho que eu vou te ensinar um skincare melhor. Primeiro, precisamos quebrar um ovo e despejar a clara sem a gema. Em seguida, daremos uma boa sacudida energética. Agora que a clara virou espuma, vamos transferir para uma garrafa. Olha que legal o novo corpo do Ken. E olha só. O Ken vai espremer a espuma quando apertarmos seu corpo. Deixa cair sobre as espinhas. Uma boa massagem facial enquanto fazemos isso. Está quase pronto. Agora limpe o rosto e vamos ver o resultado. Minha pele está tão lindinha. Agora seu dia será lindo. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Meu Deus, ela está sujando toda a cama. Para agora. Não quero. Vou brincar em outro lugar. Não faz isso. Onde você pensa que vai? Isso é uma broca? Relaxa. Que assustador. Não. Para de correr. Volta aqui. Me mostra os seus pés sujos. Isso não está funcionando. Você está bem? Ela estava correndo atrás de mim com uma furadeira. Sério? Eu tenho um sabonete que cheira flores. Olha, eu consigo fazer um caminho de flor. Pés para cima. Olha, vou passar a espuma nos meus pés. Que flor linda, né? Ok, agora eu vou raspar a sujeira. Quem precisa de uma esfoliação nos pés quando você tem isso? Ah, faz cócegas. Tudo feito. Agora você pode pular o quanto quiser. O mais alto que puder. Eba! Eu preciso ir ao banheiro. Uau! Isso aqui é M&M? Quantos? Eu quero mergulhar. Oh, eles estão presos do meu ariz. Socorro! Sente-se. Me mostre o que há de errado. Eu não consigo respirar. Tenho uma solução. Aqui. Vou prender uma fita com um barbante. Então, vou prender a outra parte do barbante nesse helicóptero de brinquedo. Quando o helicóptero voar, ele tirará os M&Ms do seu nariz. Hora de voar. Nossa! Isso é uma longa sequência de M&Ms. Tá funcionando. O que foi? Criança? Bandinha? Helicóptero com meleca de M&Ms? Isso não parece seguro. Você precisa encontrar uma solução melhor. Deixa eu ver. Espera. Eu tenho uma ideia. Podemos usar esse irrigador nasal. Coloque um em uma narina e ele empurrará todos os M&Ms pra fora da outra. Ufa! É tão bom respirar de novo. Tá tudo bem agora. Hora do lanche. Essas balas de olho são as melhores. Olha isso. Essa comida não é saudável. Chega de bala pra vocês. Vocês têm que comer brócolis em vez disso. Eu amo brócolis. É, não. Valeu. Mas vocês precisam ser saudáveis. Não. Acho que o meu urso é que quer comer. Não, não, não. Olha a bagunça que você tá fazendo no urso. Tá derramando tudo. Ai, deixa eu limpar. Para. Me dá isso aqui. Eu vou despejar os legumes numa tigela antiderrame pra ele não derramar. Agora, comam. Não. Por que não tá derramando? Agora, abra a boca. Eu falei pra abrir. Babá, eu terminei. Babá, eu também lavei a louça, tá? Muito bem. Você merece uma gelatina como prêmio. Hum, que delícia. Eu disse, abre a boca. E, peraí, gelatina e legumes? Tenho uma ideia. Volto daqui a pouco. Vou colocar essa couve-flor dentro de um pote. Depois, vou adicionar molho de gelatina. Por último, vou botar um rótulo. Hum, isso parece um cérebro num pote, né? Pronto, agora pode comer. Eca! Isso é um cérebro? Eu tenho que experimentar. Isso é incrível. Eu vou saborear cada mordida. Uh, sabia que era um truque inteligente. Ai, não. O monstro vai atacar a menina. Hã? A babá tá aqui. O que foi? Tem um monstro embaixo da minha cama. Deixa eu olhar só pra ter certeza. É só o seu irmão. Pare já de assustar a sua irmã, mocinho. E volta pro seu quarto. Que estraga prazer. Eu trouxe essas luminárias fofas pra vocês. Ai, que fofinha. Acho que isso tá me acalmando. Eu também adoro. Vou colocá-las no seu quarto todo. Agora você pode dormir com um exército de coisas fofinhas protegendo você. E eu também vou ler uma história, tá? Que barulho é esse? Eu acho que tá vindo debaixo da minha cama. E se for um monstro? O que tá acontecendo no quarto dele? Hum, tem algo errado. Eu tenho que entrar. Você tá acordado? Aquele monstro tá brincando com o menino malvado? O que você quer? Ups, desculpa. Crianças, venham aqui. Comem uma maçã. Ah, suas mãos estão sujas. Parem. Quê? Quê? Vamos olhar de perto, viu? Tem germe se movendo na sua mão. Nada de tocar na comida até que vocês tenham lavado as mãos com sabão. Eu odeio sabão. Já volto. Olha, assim é que se lava as mãos com sabão. É tão fácil. As minhas mãos estão minhinhas. Eu não quero lavar as mãos. Rosquinhas? Eu quero uma. Mas minhas mãos estão sujas. Ah, tudo bem. Rosquinha, te peguei. Oh, eu deixei cair. Ah, ainda tá boa pra comer. Ai, minha barriga tá doendo. O que aconteceu? Você comeu com as mãos sujas. Agora você vai ficar doente. O que a gente faz? Sabonete Johnson pros pés? Ah, tenho uma ideia. Eu vou ligar pra eles. Eu gostaria de fazer um pedido, por favor. Recebi o pacote. Tadã! Uau. Um sabonete de pé? Que legal. Finalmente, o problema é resolvido. É mais divertido limpar as mãos com isso. Pronto. Minhas mãos estão super limpas. A babá e as crianças estão no parque. Tô curtindo um pirulito. Que chatice. Olha as axilas peludas daquele cara. Eu tenho um plano. Vem! Ouvi dizer que pirulitos podem ser usados pra depilar axilas. Então eu quero testar. Oh! Significa que funciona. Aqui está o seu pirulito. Agora tá tão nojento. Deixa eu ver. É, acabamos de jogar isso fora. Eu tenho outro pirulito aqui. Ele vem com uma pistola porta pirulito. É só botar aí dentro. Quê? Aproveita. Uau, isso é tão legal. Mas e eu? Problema resolvido. Ah, não. Os pés do menino malvado estão manchando os lençóis. Pula, pula, pula. Enquanto isso, a menina boa está tendo um dia de spa. A babá tá aqui. O que é isso? Olha essa cama. Sai já dessa cama. Eu não quero. Vem aqui. Para de correr. Você tá deixando manchas de sujeira no chão todo. Cuidado! Deixa comigo. Isso! Agora vem aqui e vamos lavar os pés. Não! O spa é muito feminino. Coloca seus pés na bacia. Ah, essa não. Vamos ter que trocar essa bacia. Seus pés deixaram água parecendo um pântano. Eu não vou usar isso de novo. Eu vou dar fora. Tudo bem. Vai embora. Mas não suja de novo. Ai, eu sinto muito pela sua bacia. Vamos substituir por essas bocas. Uau! Chique, né? Vamos mergulhar seus pés no Sprite por um tempo. Tá bom. Acabou o tempo. Uau! Tão limpos e brilhantes. Vamos comer uma maçã. Hum, meu dente tá doendo. Fazer o quê? Seu dente caiu. Deixa eu ver. Ah, não. Você precisa escovar os dentes. Eu não quero. O que a gente faz? Um cachorro? Tá bom. Isso me deu uma ideia. Vamos usar essa tampa de cachorro pra apertar a pasta de dente. Olha só. O cachorro tá fazendo cocô com a sua pasta de dente. Que legal. Tá bom. Eu vou escovar os dentes agora. Nojento. Tudo pronto. A babá é um gênio mesmo. Bom trabalho. A menina boazinha tá arrumando o lado dela do quarto sozinha. Obrigada por ser uma garota independente. Enquanto isso, o espaço desse menino mau está uma bagunça. Oh, eu tenho uma meleca enorme. Vou limpar nos lençóis. Dá pra você ficar mais nojento? Levanta e limpa o seu quarto. Não, eu não quero. Vassoura estúpida. Sem vassoura, sem limpeza. Toma isso. Ei! Eu vou comer batata frita quando eu quiser e vou fazer uma zona no chão. Você tá me dando dor de cabeça. Ah, não. Eu preciso ajudar a babá dessa vez. Eu vou pegar a vassoura e o meu caminhão de brinquedo. Vou botar a vassoura na frente do caminhão e deixar a Barbie sentada lá em cima. Agora você pode barrer o chão usando um controle remoto. Eu posso até me divertir enquanto isso. Bom trabalho, Barbie. Mas e a bagunça nos lençóis? Hum, eu volto já. Quer uma meleca gigante? Na verdade, é só uma geleca pra eu poder pegar a sujeira nos lençóis. As migalhas estão todas grudando na geleca. Peguei toda a sujeira. Mamão com açúcar. Finalmente a bagunça nos lençóis dele sumiu. Mas eu ainda preciso trocar os lençóis da cama. A gente mandou bem limpando, hein? Somos uma bela equipe. Quanto a você, é melhor começar a limpar as suas prateleiras. Hum, tanto faz. É o aniversário da garota. Espera, espera. Não pode comer ainda. Eu tenho que acender as velas pra sua irmã fazer um pedido. Vamos lá? Um pedido? Ai, que demora. Eu faço. Pronto. Vamos comer o bolo agora. Mas eu queria apagar as velas. Deixa sua irmã fazer isso. Vamos tentar de novo. Tá bom. Faça um pedido. Ah, que demora. Demora. Eu vou apagar de novo. Para. Quê? Você não é divertida. E você é uma criança muito má. Se comporta, tá bom? Eu tenho uma ideia. Vou usar um secador de cabelo pra apagar as velas. Ah, não. Eu poderia usar o prato do cupcake. Ah, cobriu o secador de cabelo a tempo. Você é uma estraga prazeres. Me dá esse secador e fica quieto na sua cadeira. O que eu quero, hein? Eu não consigo pensar. Aham, um soprador de folhas. Isso é demais. Melhor eu desligar. Ufa. Depois eu vou botar uma tampa na tomada pra que ele não possa conectar de novo. Voltei. Ela já fez o pedido? Já sei o que eu quero. Eba! Finalmente. Eu pensei que a gente ia envelhecer. O seu pedaço. Valeu. Acho que a festa é divertida, afinal. Minha nossa, isso é um vampiro? Que barulho é esse? Tem alguém aí? Olá? Eu não tô vendo nada. Atrás de você. Sinto uma presença atrás de mim. Ah! Eu vou te comer. Ei! Deixa ela em paz, garota morcego. Hã? Eu tava só brincando. Uma arma de alho? Pega isso. Queima. Você tá bem? Precisa de uma luz. Essa lanterna é muito chata. Nossa! Uma luminária de Barbie. A Molly vai ficar muito feliz, com certeza. Boa noite. Fica tudo melhor com a Barbie. Aham! Quero cortar o cabelo da Barbie. Um pequeno corte aqui. Ai! Cortei o dedo. Papá! Eu me machuquei. Sinto o cheiro de sangue. Uau! Comida! Me dá esse dedo aqui. Papá! Você tá me assustando. Não! Não coma ela. Eu trouxe pra você um pirulito com sabor de sangue. Não! Ah! Ah! Que delícia! Agora vamos colocar um band-aid. Não! O que eu posso fazer? Ah! Tive uma ideia. Pegue o curativo e uma caneta. Eu quero desenhar algo divertido. Começando a parecer familiar. Hum! É um unicórnio! A Molly vai adorar! Mais uma coisinha. Eu preciso cortar as pontas pra envolver com cuidado o dedo dela. Prontinho! É um unicórnio! Amei! É hora de dormir. Aqui está o seu travesseiro. Vai! Deita! Aqui? Mas é um caixão pra vampiros. Vou fechar a tampa agora. Não! Eu tô com medo! Boa noite! Eu deveria trancá-la pra garantir que ela tem uma ótima noite. Molly! Opa! Tenho que esconder isso. Você prendeu a Molly aí dentro? Ai meu Deus! Sai da frente! Tanto faz. Molly! Você tá aí? Papai! Eu fiquei tão assustada! Você é uma vampira tão má! Eu tava só tentando ajudar a menina a dormir. Vamos! Eu vou cuidar de você. Que tal um cobertor de unicórnio? Unicórnio? Ah! Que colorido! E elas viveram felizes para sempre. Ah! Ela já tá dormindo. Boa noite! O senhor Flamingo tá com fome! Vou dar a ele pasta de Nutella! Aqui está! Agora alguns granulados. Nham, nham! Hã? Ai não! O senhor Flamingo precisa ir ao banheiro. Ele teve uma digestão super rápida. Tarde demais! Meu vestido! Aaaaaah! O que é isso? Você perdoou bom meu sono! Hã? Você precisa de um vestido novo. Já! Linha e agulha? Parece que tem que ser uma linha mais fina. Ah! Já sei! Hora de improvisar. Vou usar minhas preças como agulhas de tricô. Prontinho! Uma capa de vampiro de grife. Experimente! Não gostei! Tá muito apertada! Meu modelo perfeito! Desde quando ela gosta de moda de vampiro? O que é isso? Isso é cocô no seu vestido? Não se preocupa! Vou dar um jeito! Vai fazer o que com a toalha? Só preciso colocá-la sobre a mole primeiro. E agora vou fazer um buraco pra cabeça. E mais dois pros braços. E lá vamos nós! Finalizar com uma fita bem bonita. E você parece uma boneca. A moda Barbie nunca decepciona. Ah, que sem graça. Vou dormir de novo. Ai, essa doeu! Eu perdi meu dente! O que que tá te incomodando? Deixa eu ver. Ei, seu dente tá quebrado. Já sei o que fazer. Mãos na massa! Enrolamos um pouco de fio em volta do dente pra puxar. Pronta! Não, vai doer! Não seja um bebê. Vamos usar a porta. Ai, ia! Ai! O que foi isso? Essa vampira! Vou assustá-la com uma cruz falsa. Xô! Tira isso daqui! Tá embora! Tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Tenho um plano melhor. A Barbie Dentista chegou. Bem, essas ferramentas parecem meio assustadoras. Não! Ai, como eu faço pra convencê-la? Espera, tive uma ideia. Vou decorar as ferramentas com borboletas. Um pra pinça e o outro pra escavadeira. Uau! Uma borboleta! Uma borboleta! E o seu lindo sorriso está de volta. Preciso escovar os dentes. Nossa, parece que tem uma escova na pasta, né? Vai sujar o chão. Ai, cuidado! Ai, o que tá acontecendo? Você, me dá isso aqui. Ei! Olha esses seus dentes sujos. Ei, eu vou te dar novas presas. É difícil de morder. Uma verdadeira vampirinha. Preparada? Ganha quem tirar mais pasta de dente. Ganhei! Haha! O que aconteceu com seus dentes? Por que você tem presas? Porque somos gêmeas, né? Isso é nojento! Eu tenho o que você precisa. Uma escova de dentes de unicórnio. Diga... Deixa ficar aí um pouquinho e... Tcharam! Seus dentes estão brilhando. Isso sim é um sorriso de Barbie. Ai, que difícil! Ai, finalmente! Eu preciso de papel. Essa garota precisa de um botão de parar. Daqui a pouco vai virar uma múmia. Ah! Puxei muito papel! Espera! Molly, o que você fez? Olha só pra você! Vamos limpar todo esse papel! Ui, quanto papel! Que bagunça! Bem, é melhor eu dar um jeito nisso aqui. Agora ela não faz mais. Ai, que vontade de fazer xixi! O que é isso? Barbie! O que foi? O que você fez? Podia tê-la machucado. Ai, que afiado! Já sei! Um balão? Vou te mostrar como limpar. Basta pegar um pedacinho de papel e limpar com um toque suave e único. Que fácil! Né? Na próxima você já sabe. Tá bom, minha vez de usar o banheiro. Ei, mais privacidade, por favor. O caixão abriu sozinho? Oh, oh! A babá vampira está acordando! Ah! Ah! Bom, como que é isso? Isso é doce? Tampa fechar. Cuidado! Ai! Você machucou meus dedos! Eu amo essa parte. Babá, eu machuquei! Que irritante. Eu disse que eu tô machucada. Socorro! Tá bom, já chega. Cala a boca. Molly, voltei! Uau! Isso não é comida! Ah, não! O que há de errado com a sua mão? Um macarrão de piscina? Já sei! Vou cortar o macarrão de piscina. Parece perfeito. Agora vou usar como uma proteção pra quando você fechar a tampa não esmagar nenhum dedo. Funcionou. Agora, quanto ao seu hematoma, vamos borrifar um remedinho. E aqui tem um pirulito por você ter sido muito corajosa. Epa! Que delícia! E M&M's. Ah! E agora, suco de morango. Ok, vou colocar agora. Ah! Qual é o próximo? Deve ser isso aqui. Ei! Esse é o meu Pikachu! Devolve! Não! Nossa, o Pikachu vai dar uma voltinha. Você arruinou o meu Pikachu! Ah! Olha o que você fez! Você transformou ele em sobremesa! O que foi? Ah! Pobre Pikachu! Poxa, eu não queria. Espera. Olha pra esse leãozinho fofo. Leão? Parece fofinho. Ah! Não! É um leão monstro! Ah! Que bizarro! Eu perdi o meu brinquedo! Não se preocupa, eu tenho um plano. Primeiro, vou cortar um pedaço de fita. Isso deve dar. Vou preencher metade da fita com uma cor vermelha. Colocar um canopo de metal no meio da fita e encher como um balão. Agora que se tem o formato de uma bola, só preciso desenhar mais algumas formas. Parece familiar, né? É uma Pokébola! Yeah! Cada Pokébola vem com um Pokémon. Parte outro pedaço de fita e preencha com um amarelo. Faça bolas de tamanhos diferentes e depois junte-as pra formar um corpo. Não se esqueça das orelhas, hein? Agora é hora de desenhar o rosto e aqueles olhos brilhantes. O Pikachu tá quase pronto. Ele só precisa de uma gravadinha. Tadá! Que fofinho! Um Pikachu e uma Pokébola. Uau! O Pikachu é tão molinho! Amei! Tenho que pegar esse Pokémon! Ai, meu Deus! São vestígios de mão sangrentas! Cadê a comida? Uh, espera! É a mole? É só tinta! Oi, Babá! Você tem que se limpar agora! Não quero! Vai tomar banho! Já! Eu tô me divertindo! Vou preparar sua banheira. Vou encher ela primeiro. Eu não acho que sangue seja um bom agente de limpeza, hein? Claro, um patinho malvado. Vamos, entra! Ah, a Molly vai tomar banho no sangue? Que foi? É normal. Parece um sacrifício. Eu cuido disso. Tive uma ideia. Uau! Bolhas! Vem aqui! Tem mais bolhas aqui. Melhor ainda, uma nuvenzinha de banho. Olha! Ela está se espalhando como um arco-íris. Banhos coloridos são bem mais divertidos. E aqui tem mais bolhas espumosas. Você está se divertindo? Sim! Testa da bolha! Uhul! Ah, que sem graça. Uau! Vou dar um jeito nisso. Vou colocar um pouquinho de glitter. E agora vou comer. Ai, não! Quê? Você comeu cocô! Hum, que delícia! É só chocolate. Bom, você precisa escovar os dentes. Qual escova de dentes você quer? A brilhante ou a rosa? Eu não quero nenhuma. Eu preciso da ajuda do mordomo. Mordomo! Uma escova de dentes de unicórnio chique e uma pasta de dentes de edição limitada. Aplica a pasta ao redor das cerdas e a diversão vai começar. Coloca na boca e acende a luz. Escova, escova, escova! Tudo limpinho! Eca! Ainda bem que a minha filha não é bagunceira assim. Hum, que delícia! Minhoquinhas de goma! Ai, essa não! Cospe isso! Cospe, cospe! Retira o que eu disse. Minha filha é pior. Ela até engoliu uma espinha de peixe. Uh, que nojento! Já sei o que fazer. Cadê? Aham! Hum, até a escova de dentes precisa ser escovada. Já sei. Vamos procurar tesouros no lixo. Hoje é meu dia de sorte. Encontrei uma Barbie! Mas eu vou ter que raspar o cabelo dela. Desculpa, Barbie. Vou substituir as cerdas pelo cabelo arco-íris da Barbie. E temos uma escova arco-íris. Preciso da ajuda do tubarão pra me dar a pasta de dente. Continue a nadar. Olha, o tubarão tá cuspindo pasta de dente. Não podemos desperdiçar uma única gota. Tcharam! Uau, eu quero escovar os dentes com isso. Muito gostoso. Sorria! Faça uma pose. Ai, que linda! Ah, você assustou a gente! Você veio aqui pro check-up, não pra uma sessão de fotos. Vou ouvir os batimentos cardíacos. Não, eu não quero! Sai de perto de mim! Esse brinquedo de apertar vai distraí-la por um tempo. Uau, que relaxante. Ei, isso não é pra você? Eu vou te pagar muito dinheiro. Tudo meu? Ótimo, faça o seu trabalho enquanto ela ainda tá distraída. Ótimo, você tem um coração muito saudável. Um pequeno spa pra cauda enquanto esperam pelo médico. Eu tô pronto. Quem é a próxima? Ah, vai embora! Ei, para, para! Ai, não, eu preciso pegar uma coisa. Eu guardei essa concha só pra esse momento. Escuta só. Tem uma coisa dentro da concha. Orbis de água. Vou despejar todos os orbs numa garrafa de água. Depois vou colocar a boca do balão na garrafa e virá-lo. Os orbs de água vão cair dentro do balão. Libere o ar e bote o balão dentro de uma meia. Amarre e faça alguns buracos ao redor. Hum, voa lá! Um bichinho feito em casa pra prender a atenção dela. Uau, isso é tão divertido! Tá funcionando! Eu fiz um objeto incrível! Ele é meu! Não, é meu! Meninas, meninas! Vocês vão me deixar nervoso! Isso não é bom. Ai! Hã? Você tá cheia de farbas? Fica calma e pensa. Já sei! Vou usar um bombeador pra retirar as farbas. Perfeito! Agora eu vou usar os seus curativos favoritos da Hello Kitty pra cobrir os ferimentos. Uau! Epa! Hã? Minha filha! Tem farbas no rosto dela! Ai, não! Como a gente vai tirar isso? Aham! Você está pronto pra tomar a sua vacina. Ei! Pra onde foi a seringa? Ah, que seja! Ainda bem que eu tenho uma reserva aqui. Ai, socorro! Peguei a seringa, mas eu preciso que ela esteja vazia. Só beber esse conteúdo... Eu tô com sede mesmo? Ah! Tá bom, vamos tirar a farpa com a seringa. Funcionou! Isso é bem fácil! Só mais uma... Eu preciso de algumas escamas de sereia. Tadã! Elas são muito grudentas e brilhantes. É o curativo perfeito pros seus ferimentos. Eba! Mandou bem, mamãe! Fica aí! Eu quero comer o meu pirulito! Ei! Deixei o pirulito cair! Pior ainda! O cachorro usou como banheiro! Ah! Que seja! Ah! Para! Você não pode mais comer isso! Joga fora! O lixo de uma garota rica é o tesouro de uma garota pobre. Vamos manter o seu pirulito seguro com o suporte de pirulito. Deixa ele segurar pra você! Uau! Adorei! Eu conheço esse olhar de cachorro! Sabia! Você me fez derrubá-lo de novo! Mas agora ele tá protegido! Uhul! Hum! Isso parece gostoso! Não come isso! Você não vê que tá cheio de cocô e poeira? Vou limpar com o cuspe. Pronto! Bem limpinho! Ah! Quase esqueci! A concha! Vamos nos livrar dessa meleca primeiro! Que nojento! Tá bom! A concha pode proteger o pirulito agora! Opa! Deixei cair! Olha! A concha manteve ele limpo! Não é o que, né? Eu sou tão esperta! Shhh! Ela tá dormindo profundamente! Ai, não! Isso é um ventáculo! Ah! Mãe! O que aconteceu? Tinha um monstro! Eu tô com tanto medo! Hum! Pensa! Já sei! Olha só esse pote de água viva em conserva! Tá brilhando! Vou soltar a água viva! Vamos jogar bolas pintadas com elas! Uau! Não acredito! As bolas estão brilhando! Os tentáculos não vão te pegar agora! Shhh! Tá na hora de dormir! Agora eu tô segura! Ai, não! O monstro tá chegando pra comer a Barbie! Bom, talvez ele só esteja querendo um lanchinho! Elas precisam de ajuda! Ah! Monstro! Cadê o monstro? Eu tô com tanto medo! Será que eu olho embaixo da cama? Olha! Lá vou eu! Oh! Ah! Acabei de ver os olhos dele! Talvez dê pra assustá-lo com uma lanterna! Vou tentar de novo! Espera! Não tem monstro! São só brinquedos! Olha! É só um unicórnio adorável! Ah! Que fofinho! Já sei! Já volto! Mordomo! Será que é a mamãe pernas longas? Isso! Uma luminária de porquinha e um ursinho também! Hum... Huggy Wuggy? Não! Legal! Mais unicórnios! Ah! E uma luminária fofa de coelhinho! Uau! Eu tô cercada por brinquedos e luminárias! Tá bom! Agora eu posso dormir! Ai! Ela é tão linda! Mas não sobrou espaço pra mim na cama! Tá bom! Eu vou tentar me encaixar aqui! Hum... Só mais um pouquinho! Ah! Esquece! Olha! Minha Barbie tem pernas! Nossa! Uma cauda de sereia fica melhor! É tão brilhante! Eu não quero uma Barbie que anda! Mãe! Eu quero ter uma cauda de sereia igual a dela! Igual aquela garota pobre! Não parece nada elegante! Por favor, mamãe! Espera! Eu tenho uma ideia! Vou lá! Um traje de cauda de sereia! Uau! Adorei! Experimenta! Agora eu sou uma sereia! Não tô acreditando! Olha a minha cauda de sereia! Ai! Você é a melhor, mamãe! Olha! Essa boneca Barbie tem pernas! Uau! Eu também quero ter pernas! Eu não quero mais a minha cauda sem graça! Mãe! Eu quero pernas! Pernas humanas pra substituir a sua cauda? Hum... Como eu... Ah! Já sei! Vou ligar pro médico! Alô! Preciso de ajuda! Eu trouxe o equipamento! Estão prontas? Pode transformar a cauda dela em pernas humanas! Eu vou pensar... Vocês têm dinheiro! Dinheiro? Nós somos pobres! Ah! Espera! Eu acho que eu tenho alguma coisa no meu cabelo! Eu vou tirar... Quem precisa de bolsa quando se tem um couro cabeludo como o dela? Achei! Uma moeda de ouro de 100 dólares! Essa quantia é suficiente! Uma moeda de ouro, hein? Acho que isso serve! Tudo bem! Está na hora de começar! Tudo pronto! Vou misturar as poções pra criar a poção perfeita! Preciso de um fio do seu cabelo! Ai! Consegui! O ingrediente final! Devagar! Ah! Não esperava essa explosão! Agora sim! Sinto o cheiro da vitória! É só pegar um pouco na seringa! Tá na hora da transformação! Eu vou injetar a mistura na sua cauda! Eu consigo ficar de pé! Será que funcionou de verdade? Eu tenho dois pés! Ai! Eu estou tão feliz por você! Vai em frente! Tenta andar! Uuuh! Meu equilíbrio está estranho! Ah! Ai, não! Ai, isso doeu! Acho que eu pisei em alguma coisa! Já sei! Você precisa de sapatos! E como é que balões vão ajudar? Basta colocar o seu pé no balão enquanto eu desinflo! Agora você pode usá-los como sapatos! Esses sapatos de balão são um estouro mesmo! Ninguém tá vendo! Essa é a minha chance de comer os doces! Vou comer uma garrafa inteira disso! Hum! Que delícia! Por que você ainda não tá dormindo? Meu Deus! Seus dentes estão tão sujos! Chega de doces, mocinha! É hora de escovar os dentes! Eu não quero! Por favor, escove os dentes! Ei! Eu cuido disso! Mãozinha! Preciso de uma mão! O que ela tá fazendo? Nossa! O mãozinha tem boca? Vamos arrancar seu dente! Eca! Seu dente quebrado virou um monstro! Hã? Eu tenho que abrir esse dente com um cortador! Tenho que tornar isso o mais assustador possível pra que a garota veja! Olha só a infecção lá dentro! Isso é o que acontece quando você não escova os dentes! Não! Eu tô escovando os dentes agora! Eu não quero que os meus dentes virem monstros! Uau! Funcionou! Ei! Acorda! Ah! Ai não! Ela assustou e caiu da cama! Ai! Ralei o joelho! Socorro! Doutora! Eu tô aqui! O que foi? Eu me machuquei! Meu Deus! Temos que pagar isso imediatamente! O que a gente faz? Já sei! Vou injetar uma pomada em um cotonete! Apertar o outro lado e deixar toda a pomada se acumular em uma das pontas do cotonete! Vou aplicar suavemente na ferida e terminar com um band-aid feliz! Isso definitivamente colocou um sorriso no meu rosto! Obrigada, doutora Barbie! Dicas sobre tortura? Leitura matinal da Vandinha! Para de tossir! Já chega! Você atingiu o limite da minha paciência! Me dá aqui essa boneca pra eu puni-la! Espera! Tenho uma ideia melhor! Vamos começar raspando o cabelo dela! Ai, tadinha! Não! O cabelo lindo dela não! Não era isso que ela tava esperando! Meu cabelo! Preciso da cabeça dela! Ah, isso é tão satisfatório! Vou encher a cabeça dela com folhas de chá! Para de tossir! Vou mergulhar a Barbie na água, como se fosse um saquinho de chá! Depois, sacudir como um saleiro, pra que as migalhas do chá saiam! Mistura, mistura, até a água ficar bem marrom! Aqui, beba um pouco de chá pra tossir! Que cheiro horrível! Então, meu último recurso é tapar a sua boca pra você parar de tossir! Ah, que paz! O que tá acontecendo aqui? Por que você tem fita adesiva na boca? Isso não vai curar a tosse dela! Por que você não faz isso com você? Ela precisa de um xarope pra tosse! E esse aqui tem gostinho de laranja! Toma! Eu não gosto de remédio! Quê? E agora? Já sei! Vou esconder o remédio dentro de uma lata de refrigerante! Vou até adicionar um canudo pra deixar mais convincente! Vai! Toma aqui esse refrigerante delicioso! Ela não sabe que tá bebendo direto do frasco de remédio! Viram? Meu truque funcionou melhor que o seu! Que seja! Eu vou ganhar essa queda de braço! Ah! Vai! Ah! Perdi! Ei! Você quebrou minha unha! Socorro! O que foi? Ah, não! Ela quebrou uma unha! A culpa foi dele! Não! Não importa! Eu também tô com algumas unhas quebradas! Você não é especial! Usei uma tesoura de jardim pra estilizar! Não! Me dê a mão! Que medo! O que é que você tá fazendo? Quê? Sol! Sai daqui! Eu vou cuidar disso! Ai, coitadinha! Deixa eu ver! Uma unha quebrada, né? Caramba! Precisamos encobrir isso! Ahá! Vou pegar uma folha, por favor! Primeiro, vou cobrir uma unha com uma folha e cortar do tamanho da sua unha! Claro, temos que deixar lindo com esmalte rosa! E o glitter deixa tudo mais divertido! Você gostou das suas unhas novas? Rosa e brilhante do jeito que eu gosto! Mexa as pontas dos dedos! Ah! Assim! Que lindo! Quero fazer uma torre com esses blocos! Uau! A Vandinha tá de fone de ouvido e parece que tá curtindo bem a música! Opa! Ela acertou os blocos da garota! E ela engoliu uma das peças! E a Vandinha tá muito ocupada dançando pra conseguir ouvi-la! Ai, não! Trocou! Vou fazer a manobra de Heimlich! Vamos! Empurre pra fora! Funcionou! Que irresponsabilidade, Vandinha! Ai, eu não acredito que ela engoliu esse bloco enorme! Tive uma ideia! Deixa eu ver esse estojo de fones de ouvido! Isso vai dar! Vou colocar chocolate dentro do molde dos fones de ouvido! Feche e deixe endurecer! Agite, agite, agite! Olha! O chocolate tem formato de fone de ouvido agora! Melhor ainda! Dá pra mergulhá-lo em calda de chocolate, granulado de morango e mirtilo em pó! Não! Que delícia! Que bom que gostou! Nossa, que melancia enorme! Normalmente ela usaria essa faca pra cortar! Prefiro usar um bastão com espinhos pra esmagá-la! Nunca me senti tão viva! Eu deveria descansar! Vou deixar esse bastão aqui! Cuidado! Hã? Ah! Ai, machuquei meu bumbum! Vire-se, deixa eu ver! Espinhos, você acabou de sentar no meu bastão? Bem, um imã gigante vai tirá-los! Fique parada! Ai, tá me puxando também! O que aconteceu aqui? Para de fazer isso com ela! Sai daqui! Você tá bem? Deixa eu ver! Ai, isso parece tão doloroso! Já sei! Posso usar uma seringa! Não vai doer nadinha! Preparada? Respire fundo! Vou puxar! Ai, meu Deus! Graças a Deus resolvemos isso! Obrigada por me salvar! Oh-oh! Alguém está prestes a ter uma manhã ruim! Por que eu tenho tantas espinhas? Você tá me deixando surda! Uma espinha! Ah, que delícia! Hora de fazer um experimento! Oh-oh! O que ela tá fazendo agora? Aqui estão os meus ratos! Bom, eu só preciso recolher um pouco de terra! Despejo um pouco em um frasco e agora adiciono um pouco de veneno de cobra! Desabafa aí, querida! Hmm, isso basta! O que é isso? O ingrediente final! Sangue! Eu não vou te contar de onde veio! A mistura tá quase pronta! Vamos despejar na máquina de fazer máscaras faciais e adicionar um comprimido de hortelã! A máscara facial está sendo feita! Hmm, meu experimento está dando certo! Vai, experimenta! Tenho certeza de que essa máscara facial fará com que suas espinhas desapareçam! Você só precisa relaxar um pouco! Vamos ver... Yorou! Ops! O que aconteceu com seu rosto? Sai do meu caminho! Isso dói! Me dá um minutinho que eu vou te ensinar um skincare melhor! Primeiro, precisamos quebrar um ovo e despejar a clara sem a gema! Em seguida, daremos uma boa sacudida energética! Agora que a clara virou espuma, vamos transferir pra uma garrafa! Olha que legal o novo corpo do Ken! E olha só! O Ken vai espremer a espuma quando apertarmos seu corpo! Deixa cair sobre as espinhas! Uma boa massagem facial enquanto fazemos isso! Tá quase pronto! Agora limpe o rosto e vamos ver o resultado! Minha pele tá tão lindinha! Agora seu dia será lindo! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Meu Deus! Ela tá sujando toda a cama! Para agora! Não quero! Vou brincar em outro lugar! Ah, não faz isso! Ai! Onde você pensa que vai? Oh, oh! Isso é uma broca? Relaxa! Que assustador! Não! Para de correr! Volta aqui! Me mostra os seus pés sujos! Isso não tá funcionando! Você tá bem? Ela tava correndo atrás de mim com uma furadeira! Sério? Eu tenho um sabonete que cheira flores! Olha, eu consigo fazer um caminho de flor! Pés pra cima! Olha, vou passar a espuma nos seus pés! Que flor linda, né? Ok, agora eu vou raspar a sujeira! Quem precisa de uma esfoliação nos pés quando você tem isso? Ha! Faz cócegas! Tudo feito! Agora você pode pular o quanto quiser, o mais alto que puder! Eba! Eu preciso ir ao banheiro! Uau! Isso aqui é M&M? Quantos! Eu quero mergulhar! Oh! Eles estão presos do meu nariz! Socorro! Sente-se! Me mostre o que há de errado! Eu não consigo respirar! Tem uma solução! Aqui! Vou prender uma fita com um barbante! Então, vou prender a outra parte do barbante nesse helicóptero de brinquedo! Quando o helicóptero voar, ele tirará os M&Ms do seu nariz! Hora de voar! Nossa! Isso é uma longa sequência de M&Ms! Tá funcionando! O que foi? Criança? Bandinha? Helicóptero com meleca de M&Ms? Isso não parece seguro! Você precisa encontrar uma solução melhor! Deixa eu ver! Espera! Eu tenho uma ideia! Podemos usar esse irrigador nasal! Coloque um em uma narina e ele empurrará todos os M&Ms pra fora da outra! Uh! Ufa! É tão bom respirar de novo! Tá tudo bem agora! Bem-vindos ao desafio de transformação da Barbie! E a minha Barbie? Bruxa! Vão me livrar das suas espinhas! Mas primeiro precisamos fazer algo sobre esse nariz! Tomara que essa lixa de unha diminua esse nariz pontudo! Hum! Acho que tá funcionando! Perfeito! Mas e as espinhas? Oh! Vou usar o meu catarro! Podemos usar como uma máscara facial! Olha que multifuncional! Vamos ver... Funcionou! Eca! Agora vamos ver as espinhas na sua bunda! Vou ter que estourar do jeito tradicional! Uh! Que bagunça! Vamos! Eu sou uma especialista em estourar! Isso vai acabar rapidinho! A primeira coisa que precisamos resolver são essas espinhas! Ah! Ah! Ai, não! Deixa eu tentar estourar! Eca! Olha todo esse pus! Agora não é hora de brincar com massinha! Essa mascarazinha facial é a solução! É do tamanho perfeito pro rosto da Barbie! Coloque suavemente! Tudo limpinho e hidratado! A Scarlett seria uma excelente dermatologista! Hum! Tente alguma coisa mais higiênica da próxima vez, Camila! O que a gente faz com esse cabelo emaranhado? Você não me deixa escolha a não ser cortá-lo! Hum! Prontinho! Agora vou raspar o resto! Uma careca também é estilosa, sabia? Não! O que você fez com meu cabelo? Prontinho! Agora me dá esse balão! Vou cortar a ponta e envolver no seu couro cabeludo! Depois vou passar cola quente por cima! Você não vai sentir nenhum calor! Mole, mole! Claro, você precisa de cabelo! Então vou te dar um pouco do meu! Não importa o quão grosso e longo você precise que seja! Acho que isso vai dar! Vou começar a enfiar no seu couro cabeludo agora! Até que você tenha uma cabeça cheia de fios! Você parece uma estrela! Desenhar é divertido, mas talvez certifique-se de organizar antes, tá? Ou você acidentalmente tingirá o cabelo da Barbie! Socorro! Ai não, desculpa! Eu vou consertar, tá? Aham! Só preciso de um pote onde dê pra mergulhar a Barbie! Isso! Você se encaixa perfeitamente aqui! Agora prepare-se para um banho de leite bem chique! Tenho certeza de que você pode prender a respiração um pouquinho, né? Vou misturar algumas gotas do corante vermelho! E agora vou fechar o pote! E dar uma sacudida, sacudida, sacudida! Mais um pouquinho! Pronto! Vamos ver o resultado! Uau! Olha esse seu cabelo rosa! Que lindo! Literalmente tirou o fôlego da Barbie! Tive outra ideia! Vou usar isso aqui pra deixar o cabelo dela parecido com o de uma sereia! Apenas algumas joias aqui e ali e... Prontinho! Nunca é fácil cortar o próprio cabelo! Mas parabéns a Camila pela sua dedicação e sacrifício! Lábios carnudos! Ai meu Deus! Os dentes da Barbie estão tão sujos! Ainda bem que sempre tem uma pasta de dente comigo! Pode limpar todo o rosto dela também! E uma escova de dentes com certeza vai tirar toda a sujeira! As bonecas Barbies precisam de algo pra manter a pele fresca! Ups! Você precisa usar aparelho! Ah, olha o que eu tenho aqui! Um brinco de metal! Eu só tenho que esticar um pouco... E isso pode funcionar! Seus dentes serão branquinhos e perfeitos em pouco tempo! Selfie! Vamos pregar uma peça na Barbie! Olha como eu sou rápida! Ah, para! Ah, olha uma parede de tijolos! E lá vai ela! Ah, meu Deus! Seus dentes! Ai, foi mal! O que eu faço? Aqui, deixa eu aplicar esmalte nos seus lábios! Vou deixar seus lábios rosados e carnudos de novo, tá bom? Só precisamos dar uns retoques! E agora você tem belos lábios carnudos dignos de selfie! Apesar da pegadinha irresponsável da Scarlet, fica aqui meus parabéns a Camila! Eu fiz uma grande bagunça com todas essas cascas de nozes! O que é isso? Um bebê rugi-wug? Isso me deu uma ideia! Vou dar à Barbie uma barriga de bebê também! Vou derramar cola quente do tom da pele dela por toda a parte! Eu sou uma gênia! Que truque inteligente! Prontinho! Até as bonecas Barbie recebem ligações da mãe natureza! Você precisa usar o banheiro? O que eu faço? Oh, quase esqueci que você tem seu próprio banheiro! Ninguém bebeu muito suco, hein? E tenho ótimas notícias! A Barbie vai ser mãe! Grito! Quero dar à Barbie uma barriguinha com esse bebê adorável! Tudo quentinho e aconchegante! Legal! E a estrela vai para... A Scarlet! Parabéns por dar à Barbie um bebê de verdade e não um monstro! Minha pobre Barbie está descalça! Eu falhei com você, Barbie! Espera! Uma esponja? Tive uma ideia brilhante! Vou desenhar um formato oval na esponja para poder recortar! Farei o mesmo em cores diferentes também! Em seguida, vou empilhar tudo como um sanduíche e adicionar uma alça por cima! Experimente os seus novos chinelos confortáveis! Uau! Ei, cuidado! E aí, eu pensei em um cocô! Provavelmente é só chocolate! Ai, não! E aí, co... Ainda bem que trouxe outros sapatos para você! Eles vêm com saltos de batom para que você sempre possa retocar seus lábios carnudos! Hora de passear! A Barbie amou seus sapatos novos! Isso, garota! Por ser tão determinada e criativa... Camila ganha a estrela! A batalha está ficando intensa, hein? A bolsa da Barbie estourou! Ai, meu Deus! Espero que não inunde tudo! Tira esse bebê daqui! Não posso levar você ao médico de verdade! Então eu vou fazer isso! Vamos fazer uma cesariana! Os pauzinhos vão servir! Aqui está seu bebê! Que fofinho! Vem cá, mocinho! Vamos te envolver em um lenço para deixar você aquecido! Ah, meu menininho! Eu estou tão animada pelo seu bebê! Espera! Você acabou de fazer xixi na minha mão? Você não poderia pelo menos ir ao banheiro? Não! Minha voz estourou! Acha que estou entrando em trabalho de parto! O que? Precisamos chamar uma ambulância! Socorro! A minha Barbie está prestes a dar à luz! Sou uma boneca! Boa sorte! Eu sou o médico que vai te ajudar a dar à luz! Você está pronta? Três, dois, um... Empurra! Ela vai ficar bem! Um nascimento tranquilo e bem sucedido! Que neném fofinho! Que neném fofinho! Meu bebê é rico como eu! Bom, a operação da Scarlett foi mais responsável e higiênica! Então, o prêmio é dela! Eca! Você tem sorte que ela precisa desesperadamente de um banho! Olha! Detergente líquido! Mas tem uma ideia melhor! Transformei a garrafa em uma mini banheira! E ainda por cima com diversão espumosa! Ah! Que relaxante! Férias! A Barbie está se preparando para deslizar para dentro da piscina! Você consegue! Vai! Pula! Pula! Olha a altura desse escorregador! E qual a profundidade dessa piscina? Acho que você precisa de um empurrãozinho! Ah! Que medo! Oh! Tem algo errado! Ah! Socorro! Eu não sei nadar! Alguém sofreu um acidente na piscina! Ah! Ai meu Deus! Uma boia! Eu consigo! Funcionou! Suba no flamingo e segure firme! Ufa! Finalmente a salvo! Essa foi por pouco! Então a estrela deve ir para... Camila! Tchau! 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 Tchau!